Dizem por aí que a gente só dá valor a algo no momento em que a gente perde esse algo Pois bem, foi exatamente isso que aconteceu lá no passado com o Anderson Silva O cara falava em aposentadoria em toda entrevista que dava E assim que perdeu pro Chris Weidman, aumentou a frequência como nunca E tá lutando até hoje, aos 48 anos E esse fenômeno também começou a cometer Kamaru Usman Ser campeão e defender o título contra o próximo da fila Geralmente caras que ele já havia vencido, ficou repetitivo, cansativo, velho Mas agora que ele não tem o tal objeto dourado, o mundo voltou a ganhar cor E os desafios ficaram interessantes Esse, aliás, foi o principal tema da entrevista que o nigeriano concedeu ontem à ESPN americana Como campeão, Usman era obrigado a defender sempre contra o próximo da fila Não tinha qualquer voz ativa, não podia pinçar desafios divertidos Campeões que fizeram isso no passado foram muito cornetados Como o Anderson Silva, quando queria lutar contra o Nick Dias, por exemplo Mas agora, sem precisar defender necessariamente uma posição, um território Ele pode negociar e ir pra lugares diferentes É bem verdade que na posição de número 1 do ranking, até 77 quilos E sendo o segundo melhor meio médio da história Não há um mundo de opções pra ele no momento Mas quando perguntado quem mais interessaria A resposta veio de bate-pronto Hanset Kimaev, abre aspas Essa luta que mais me interessa agora Ou isso, ou o McGregor, que disse que queria o terceiro cinturão Ou talvez o Wonderboy, que é o único que não enfrentei Mas acho que eu e o Hanset, bum! O lobo, vocês sabem bem, já tá guardado a sete chaves pro evento de outubro em Abu Dhabi Mercado que paga bem alto pra vê-lo em ação junto com o Islam Mahashev O outro grande herói muçulmano O adversário original do Hanset, claro, seria o Paulo Borrachinha Mas um, o brasileiro garantiu no programa MMA Hour Que ainda não assinou o contrato de renovação Dois, ele não tá nem um pouco afim de esperar até outubro Porque tá pronto agora e, claro, quer botar no bolso Esses 1 milhão de dólares do contrato novo E três, Camaro Uzman tem mais apelo histórico Talvez até mais apelo comercial do que Borrachinha E se pedir esse favor à empresa Através do muito bem conectado Aliep Delacis Seu empresário é capaz de conseguir Pro Checheno, acho que vencer o Usman Também representaria mais do que vencer o Borrachinha De novo pelo apelo histórico Ainda que a luta seja com 84 quilos Peso mais confortável pra ambos Ainda assim seria uma forma do lobo barganhar um tayro shot Entre os meio médios Só que, de novo, até outubro dá pra fazer Todos os tipos de dieta pra alcançar 77 quilos Sei que é difícil Mas o sonho do cara não é ter múltiplos cinturões? Então, enquanto é humanamente possível O mais aconselhável é tentar os 77 quilos agora mesmo E o Usman tem a chave dessa divisão Por outro lado, o Usman não é ranqueado na divisão até 84 quilos E uma vitória sobre ele não botaria Hanset no top 5 Como Borrachinha botaria O plano do brasileiro seria lutar agora, no meio do ano E depois voltar a tempo pra pegar o desafeto em outubro Plano um tanto quanto perigoso Porque qualquer lesão dificultaria E também bater 84 quilos não é simples pra ele O Usman não Quer voltar só em outubro e teria toda a facilidade do mundo Pra alcançar qualquer peso 77, 84, até um peso casado de 79 Tem outra O Hanset pode ficar seduzido por enfrentar adversário menor e mais leve Aí, se o Usman pede O Hanset diz que prefere Fica difícil o UFC ir contra Então, imaginando que o Usman vença a licitação Convença o lobo E carimbe o ticket pra Abu Dhabi Como seria essa luta no papel? Muito simples Pra mim, o pesadelo nigeriano é sim o favorito Beleza, tem aí a diferença de idade e quilometragem Hanset tem 29 anos E só absorveu golpes significativos mesmo contra o Gilbert Durinho Já o Usman completa 36 anos semana que vem Foi brutalmente nocauteado há pouco tempo E esteve em guerras contra Kobe Covington E também foi balançado pelo Durinho Acho que eles tendem a se cancelar no departamento do wrestling Nenhum leva vantagem clara nesse ponto Então, que é dar e amassar não entra no roteiro Usman tem envergadura superior E bem mais tempo treinando trocação Apesar de ambos terem como treinadores principais caras do boxe Trevor Whitman e Andrés Michael Mas aí entra a parte da experiência e do gás Veterano e malandro, o Usman é estratégico Sabe dosar o ímpeto e conter as emoções dentro do octógono Já o Hanset é extremamente impulsivo Pisa no acelerador com tudo que tem pra tentar amassar logo E a consequência disso é que vai faltar gasolina do meio pro fim Nunca o vimos num quarto round Tudo leva a crer que ele estaria em apuro se a luta passasse de 15 minutos Aquela fama de trator humano subiu a cabeça E Hanset não consegue fazer qualquer coisa diferente De marchar pra frente com tudo que tem E sustentar suprir as expectativas do público Confesso que tem um pouco de medo do queixo do veterano Mas nesse jogo de xadrez Acho que teremos uma luta de kickboxing Em que o temperado Usman leva vantagem Aliás, vejo Hanset indo pra cima Tentando a queda, não conseguindo E aí gastando uma força de maluco ali no clinch Onde o Usman sobressai Se fizer isso por dois rounds No terceiro já tá puxando o ar pela boca No melhor estilo fumante de cigarro malboro filtro amarelo De todo modo é melhor Paulo Borrachinha se posicionar logo Porque se quer encontrar o Chechê no Gourmet em outubro Ele acabou de ganhar concorrência de peso Então é melhor direcionar logo A sua boa produção de conteúdo pra isso Ou focar em outro alvo Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham desse triângulo amoroso aí E da chance do Kamaru Usman chegar Passar rasteira no Borrachinha E tomar o seu futuro rival O seu futuro adversário Gostam também do casamento Usman vs Hansa Kimaev E concordam comigo que o nigeriano é favorito Ou acham que o Chechê no Barra Sueco leva melhor? Comente livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha Por favor, deixa o like Clica na mãozinha positiva que ajuda bastante o canal E não percam a última resenha que foi sobre Francis Enganou Outra porta se fechou pra ele E o cara que apostou alto ao sair do UFC Acabou perdendo essa aposta Pra entender você clica no link aqui do lado e confere Um grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã